E vamos agora ao anúncio oficial dos atletas, no quadro Azul, com 1,65m, 34 anúncios, pessoas 61kg, 4 derrotas, 2 vitórias, da equipe Leônio de Gilbá, da cidade de Itacoa, ele é Patrício Silva! E o seu adversário, do fórum Evelino, com 1,70m, 26 anos, pensou 61.500, 3 vitórias, uma derrota, da equipe, comissão, da cidade de São Paulo, ele é Arthur Abraão! É isso aí, amantes do MMA, Batalha Championship, edição de número 6, aqui na cidade de Osasco, direto do ginásio José Liberati, para mais uma luta emocionante no cage mais red-hot do Brasil, o cage do Batalha MMA Championship, eu, Anderson Almeida, estou ao lado de Edson Rodrigues. Boa noite, amigos ligados, mais essa transmissão do Batalha, categoria 61kg, dois atletas, o Patrício é um atleta bem forte para a categoria, enquanto o Arthur Madrugadão, um pouquinho maior, mais atlético um pouquinho, vamos ver o que é que dá nesse cage aí, Anderson. É isso aí, prepare o coração, porque é mais uma luta quente aqui, o Patrício e o Arthur Leandro Madrugadão vão se estudando agora. os atletas, os seus primeiros segundos aí no cage, três rounds de cinco minutos para você, ligadinho na TV Combate, aqui no Batalha MMA Championship, na sua sexta edição. O Patrício vai afastando, o Arthur vai tentando achar aí o espaço, e agora, primeiro chute, entrou por dentro aí na perna do Patrício, e a galera aqui, Patrício Pitbull, Patrício Silva, perdão, vai tentando achar o espaço, golpe no vazio, o Arthur agora segura, parece bem concentrado o Arthur, mas até agora, o Arthur agora vai tentando, leva o Patrício contra as grades, vai tentando pôr o corpo, até agora nada muito efetivo, né Edson Rodrigues? É, muito estudo, né, os dois atletas já se conhecem, você mesmo já me contava a história aí, já tem uma rivalidade no jiu-jitsu, e agora sendo posta aí no cage do Batalha. O Madrugadão tomou o centro do cage de maneira inteligente já, né, e o Patrício aceitou muito esse jogo perto da grade, é muito arriscado no MMA, tanto que agora ele já tá por baixo, tá sendo montado aí agora, vai ter que segurar aí o Rojão, que agora ficou difícil, olha o cotovelo. É isso aí, a galera vai inflamando aqui no José Liberati, o cotovelo solto, grandes golpes, agora o Madrugadão vai golpeando fortemente, evidentemente, o Patrício vai precisar, bateu! Bateu! Arthur Leandro, o Madrugadão vence, uma luta, Edson Rodrigues, que parecia complicada, porque era muito estudo, mas o Madrugadão vence essa luta. É, rapaz, o Madrugadão aproveitou a primeira oportunidade, soltou o cotovelo pra cima do Patrício, que não resistiu, ele mesmo já bateu as mãos ali em desistência, antes mesmo do árbitro Alex, antes mesmo do árbitro Alex interromper o combate, já tava batendo ali, dando os três tapinhas, olha, realmente uma atuação dominante demais do Arthur Madrugadão, e até que pediu aí um pouquinho de atenção pro Patrício, porque tá ali, vai ser agora visto ali pela equipe médica do evento, mas acredito que tá tudo bem, foi mais um susto mesmo, uma bela vitória, uma vitória bem relâmpago, né Anderson? É isso aí, Edson Rodrigues, as lutas estão sendo muito rápidas, né, até então, mas você que tá ligadinho aí no octógono mais Red Hot do Brasil, o octógono do Batalha MMA Championship, na sua sexta edição aqui em Osasco, na Grande São Paulo, no ginásio José Liberati, você que nos acompanha pela TV Knockout, e pelo Facebook Batalha MMA, o Patrício aí vai sendo atendido, e daqui a pouquinho vai ter aí, o anúncio oficial da vitória do Arthur Leandro, o Madrugadão. Senhoras e senhores, vamos ao resultado oficial da luta. Há um minuto e 58 segundos do primeiro round, vitória por o local de técnico, de Arthur Mario Mario!